O estado de choque O estado de choque Na verdade É uma falência Ou um mau funcionamento Que é o coração e o pulmão Então todo socorrista Você pegou a vítima Trouxe para a praia Nós vamos falar o caso de parada cardíaca Parada respiratória Mas se ela não te veio Ela está bem Então você vai ter que observar O sintoma do estado de choque Qual é o seu estado de choque, Jardim? Hã? O que mais? Bom Isso pode acontecer O choque é dividido em vários tipos Tem o choque anafilático, por exemplo Que ele é intolerância A certa substância do organismo Com picada de abelha Tem o choque polvolemico Que ele é referente à hemorragia Mas o que interessa? A pessoa não está funcionando corretamente o coração Por uma situação qualquer Ou ela está com dificuldade respiratória Ou ela se afogou Ela está respirando Você tem que ver O sintoma do choque Pulso fraco e rápido A pessoa está com pulso fraco e rápido Se ela queria onde? Aqui Está no radial Ou no pulso carótico Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso Pulso fraco e rápido A pessoa vai estar com frio Vai estar cianótica Porque ela vai estar rocheada Os lábios Ou a ponta dos dedos Com fusão mental Ela não consegue Passar informações básicas Como onde mora Qual o nome dela Nome da mãe Do pai Então você já sabe Que essa pessoa Tem um problema Ela está Em estado de choque Como eu vou tratar Em estado de choque? Simplesmente Você vai deixar a vítima No local Abrigado do sol Se tiver E aquecê-la Até a chegada E monitorar Os sinais Que são O batimento cardíaco E a respiração Então todo o acidente Ele vai convergir Para um estado de choque Ah Ele teve uma queda Se ele apresentar Os sinais que eu falei Pulso fraco e rápido Pulso fraco e rápido É Cianótico Tá Ele está em estado de choque Tem que ser tratado Tem que ser Colocar no local Comfortável E aquecido Tá Mas vamos ao afogamento Tá A definição clássica Do afogamento É Asfixia Por imersão Ao meio líquido Como a gente pode Visualizar isso? Pessoa Ela não Conseguiu respirar Porque A água Ela deixou As vias aéreas dela Tá Ela impediu a respiração Por que? Ela não deixou Ela entrou Na parte do nariz Na parte da garganta E não deixou Que o ar entrasse Então ela está Asfixiada Tá Com o comprometimento Dos alvéolos pulmonares Que é onde há A troca gasosa No pulmão Tá Então O que acontece Todo o afogamento Tá A partir do grau 1 Que nós vamos falar Daqui a pouco Ele vai Comprometer a troca gasosa Por que? Vai haver a entrada De líquido no pulmão Isso é grave? É Tá Nós vamos falar Também daqui a pouco Então A definição Ele pode ser Quanto a causa Tá Quanto a causa Pode ser de que maneira Tá Primária E secundária Tá Isso aí que eu estou falando Para vocês É o protocolo Tá Primária Ou secundária Primária Quando não tem uma causa Que define O cara entrou Foi arrastado Para o fundo E se afogou Secundária Há uma causa Que define O cara estava Com a prancha de surf Lá atrás Quebrou a cordinha Ele não conseguiu sair O cara se embebedou Estava bêbado E por causa da embriaguez Ele veio a se afogar Teve um ataque pilético Com a confusão E se afogou Então Existe uma causa Que o defina Tá Quando não existe Uma causa Ele é secundário Quando não existe Ele é primário Tá Quanto ao tipo de água Só existe dois tipos Água doce E salgada Tá Pro socorrista Tá O tratamento Não vai fazer diferença Mas pro médico No hospital É importante Que ele saiba Qual que é O tipo de água Tá Por exemplo A água salgada Ela vai Entrar nos pulmões Da pessoa Ela tem uma concentração De sal Maior Que o sangue Essa concentração Maior de sal Vai puxar A parte líquida Do sangue Pro pulmão A ver no edema O inchaço E o sangue Vai diminuir um pouco Porque ela vai ceder A parte líquida dele Pro pulmão Através do processo De osmose Tá Então vai haver Uma hipopulemia Uma diminuição Do volume sanguíneo E o edema pulmonar Além de outras consequências Na água doce Vai acontecer o contrário A água doce Vai passar Pro pulmão E do pulmão Vai passar Pra corrente sanguínea Causando Uma Hipervolemia Do aumento Do volume Da corrente sanguínea E a morte Das hemácias Tá As hemácias São as células Que transportam O oxigênio Então vai acontecer Isso também Então essa é a diferença Básica É importante Pro socorrista O que? Saber o tipo De água Tá Quando ele for socorrido Ah ele se afogou Em água salgada Não Se afogou Em água doce O médico já chegar E já fazer a abordagem direta E o tratamento direto Conforme o tipo de água Tá Não conta o tipo de água Água doce E água salgada Tá Aí vem Quanto a gravidade Do afogamento Tá Isso é o mais importante Pra nós É o que interessa Pra nós Tá Até 20 anos atrás Aqui no Brasil Não existia uma abordagem direta Quanto a gravidade do afogamento Você pegava o afogado E levava ele pro hospital Tá E ele era Catalogado como afogado Não tinha um patamar Pra você saber a gravidade Tá Então existem dois tipos de E avaliação Pra você saber A gravidade do afogado Tá O bombeiro De praia Nós damos os graus De afogamento Tá Ou pode ser usada a escala de Graswell De Graswell Que vai definir também Mas pra nós Hoje aqui Nós vamos falar Sobre graus De afogamento Que vai do grau 1 Ao grau 6 Tá Aí O André tirou Uma vítima da água Ela foi arrastada Pela correnteza Ali na praia Fica ali no canal Ele chegou com a prancha dele Rapidamente Deu a prancha Pra vítima Tá E conseguiu Tirar ela Pra Pra praia Chegou na praia Ela não apresenta nada Tá Ela não tem Secreção sanguinolenta Ela tá consciente Tá Ela tá falando Ela tá falando Se comunicando Tá Sabe o nome dela Sabe tudo Tá Isso aí que grau é André? Grau 1 É o grau 1 Tá Então o grau 1 No afogamento É quando a vítima Ela sai Praticamente ilesa Tá Ela pode estar Apresentando Sinal de choque Devido ao estresse Do afogamento Aquele esforço Que ela fez Aquela situação Incômoda Ela pode apresentar Esse Estresse Tá Mas ela tá ilesa Ela não Aspirou água Quando se diz Aspirar água É quando a água Vai pro pulmão Aspirou água A água foi pro pulmão Negrutiu Foi pro estômago Tá Aspiração de água Ela não aspirou água Tá Você tirou a vítima Ou ajudou ela a sair Ou ela saiu sozinha E você percebeu Que ela não está passando bem Tá Que ela tá com os lábios Arrocheado As extremidades Estão arrocheada Ela tá com fusão mental Não sabe falar o nome Não sabe o endereço Informações básicas da vida dela Ela não sabe Ela apresenta uma pequena quantidade De secreção sanguinolenta Pequena Você pode notar Pequena Tá Então Ela já tá em grau 2 Tá Essa vez